TV Criativa.com Autoriza o árbitro quando nesse momento rola a bola para Porto e Veracruz Campeonato Pernambucano Série A2 que você acompanha aqui na telinha da TV Criativa O lateral já cobrado O tom na frente foi embora pode marcar o gol a batida sai o goleiro No pasto e foi embora Pegou no travessão houve o toque do goleirão Escanteio para o Veracruz perdendo aí a primeira grande chance com menos de dois minutos Autorizada a cobrança vem bala na área O Juveril toque do Do Porto Eduardo Camisa número 3 subiu meteu a testa nela lá morreu no fundo do barbante do goleirão barata Agora 1 para o Porto 0 para o Veracruz quando eram jogados 15 minutos de bola rolando no primeiro tempo Bate na bola no Henrique Bola para o ataque Desvio de cabeça Posição inregular Do Jefinho Assistente marcou impedimento Dá uma bronca ali o Erics Na assistente Quando nesse momento ergue o braço Aponta para o meio Final de primeiro tempo No Lacerdão 1 para o Porto 0 para o Veracruz TV Criativa.com Do lado esquerdo a equipe do Veracruz Vitor Jogou para dentro da área Opa Pênalti Penalidade máxima marcada contra a equipe do Porto Autoriza o hábito Correu Pajé para a bola Bateu E o gol Do Veracruz Pajé Pajé camisa Número 20 Na cobrança do pênalti Goleiro para um lado Bola para o outro Tudo igual no Lacerdão Agora 1 para o Porto 1 para o Veracruz Quando eram jogados Oito minutos de bola rolando no segundo tempo Bola esticada Passou pelo Rafael Sobrou para a batida Ela passa À esquerda do Barata Alex Botou na frente Foi embora Deu voltando Para o Índio Aí o Índio Para a batida Índio golaço Número 17 Quando eram jogados 39 minutos de bola rolando no segundo tempo Agora O Porto tem 1 O Veracruz Tem 2 44 Mais uma bola para dentro da área Subiu Toque de cabeça E agora Deu voltando para o O Eriks Não conseguiu Fazer o gol O jogador Camisa número 9 Do Porto E com esse resultado O Porto Vai conhecendo aí A sua Primeira derrota Quem sabe O empate A batida Aí a batida Firme do goleiro Do Veracruz Ela cai ali Com o Pajé Igor Para o Pajé Aí o Pajé Posição legal Botou na frente Invadiu a área Vai dar voltando Tá chegando o jogador Do Veracruz A batida Chegou para fazer o corte Aí a batida Quando nesse momento Ergue o braço Aponta para o meio Hugo Figueiredo Final de jogo No Lacerdão 1 para o Porto 2 para o Veracruz Campeonato Pernambucano Série A2 Que você acompanha Aqui na TV Criativa TV Criativa A sua TV na rede TV Criativa .com .com